Sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso boi Tenzo Go Vital E hoje temos um vídeo interessante Baby! What's up? I'm gonna vlog tonight Today Yeah, gonna vlog you You know? E hoje vamos levar a gringa na fazenda Como vocês já viram no título ai Vamos na fazenda experimentar comida brasileira Como vocês já sabem eu acho que já falei da fazenda Fazenda é um restaurante aqui Brasileiro que faz comida top brasileira E vocês já sabem como a gringa gringa Amarra muito na vossa comida E não quer mais nada só quer comer a vossa comida Só quer comida brasileira mano Então vamos lá ela vai avaliar a comida E vamos experimentar o que é que eles tem de novo Pode ser mesmo que eles tenham comida fresca do Brasil É isso que a gente quer Trazer o Brasil dentro de nós Trazer o Brasil para aqui para a Escócia E quando formos para o Brasil experimentar a vossa comida de rua Vossa comida de restaurantes essas coisas todas Fiquem conosco Tipo da gringa drip Você sabe o que eu digo Ela está olhando muito bonito Nós temos que ter o jacete porque é escócia Você sabe, a gente tem que ter o casaco Olha a minha drip Olhando muito fresca E aí E aí E aí E aí E aí Então estamos aqui mano À espera do nosso Uber You know Shiny E aí E aí É um aniversário amanhã Se vocês quiserem desejar Parabéns É só irem no meu Instagram Denzo Galvário E desejarem-me os parabéns E se eu influenciei a tua vida em algum sentido No sentido de que você gosta de ver os meus reacts E está aqui para ver nós E não só porque a gente gosta do Brasil E está sempre a meter os Brasils Tipo Brasil no vídeo Se gostam de nós vão Desejem-me os parabéns E vocês sabendo de Deus Hoje Vamos te lá Hoje Vamos Vamos Aqui não tem balada ainda mano Por isso não dá para ir para balada mano Aqui temos a minha bike mano Olha a minha bike mano Eles tem ameisia Don't remember How they played us They wanna knock me down But somehow I just stay up Straight from the mud Like ruby Straight to the state they love me I understand they hungry But please don't hate That's ugly I've been sliding, shaking, moving I've been popping in my city Shouted, said she love the way We do it, do it with me I'd be too turnt up to ever give a fuck Thank you Sorry It's okay, you can come Thank you Um Yeah I'm sure you did Last time Sorry Sorry Just left No, no, no Temos aqui o pão de queijo já Com a grega Yeah You're hungry You're hungry Yeah Então vamos experimentar as carnes E pronto Temos aqui Yeah, pão de queijo Pão de queijo Temos fazenda do Brasil Estamos na fazenda Picanha Tradicional Temos aqui tudo Então já começamos com o pão de queijo What do you think about o pão de queijo? A grega gostou do pão de queijo Uma água para acompanhar Eu acho que o pão de queijo foi melhor do que o que tivemos Mano, o pão de queijo daqui Dez vezes melhor com aquele que tivemos no primeiro vídeo Então É a sua turn Você vai estar rating O pão de queijo Ok? Hã? Para o que você vai dar Pão de queijo? Tenho Tenho Manela ama É o meu pão de queijo Esquece mano Ok, bebe Gosta Tão, pão de queijo O pão de queijo Pão de queijo É um pão de queijo É um pão de queijo Esse aqui, vinaigretos também. Vinaigretos? E o pepercone também. Sim, pepercone, por favor. Isso vai ser legal. Muito obrigado. E já estamos direto para a nossa comida. Nossas entradas estão a chegar. Você sabe que o dêl é show boi. Você gosta da música? Nós estamos aqui ouvindo as músicas brasileiras. Ok. E veio aqui mesmo, parece gourmet. Só para vocês verem como é que nos tratam aqui na Escócia. Obrigado. Uma farofa. Obrigado. Muito obrigado. E essas são as entradas? Estão vindo as carnes ainda. A entrada aqui parece que eu queria comida de rua. Feijoada? Salada? Muito bom? Quanto é que você dá? Olha uma chica e vê. Tenha outra ten. Mas ela amou uma feijoada, mano. Você vê assim, estamos esperando essas carnes. E isso tá, né? Agora já metemos verde aqui. Para a carne e vinho. E vamos ver como é que a carne... Olha, essa é uma feijoada ali. É lá, uma feijoada ali. A gente tem que fazer uma feijoada. Mano, estamos só esperando a carne, né? Tá demorando muito. Não tá demorando muito, porque a gente só pediu mesmo agora. Ficou. 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 E essa é com alguns tipos de carne. Picanha. Picanha, ok. Picanha. Picanha. Michael, ele me disse que você gosta de carne de carne. Sim. Sim, perfeito. Sim. A primeira? Sim. Eu não pedi muito. Agora vai ser a vez da gringa. Vamos picanha. Com picanha. Com picanha. Com picanha. Com picanha? Com picanha. Com picanha. Com picanha. Com picanha. Assim a picanha tá bom? O que vocês acham? Vocês tem que deixar aí nos comentários. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Muito bom. É uma outra. Muito louca, né? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Não tem nada, porque há um pedaço de comida. Oh, não tem a mão. Não tem a mão. Não tem a mão. Não tem a mão. Não, por favor. Um mais, por favor. Obrigado. Sim. Uma picanhazinha. Obrigado. Ela está experimentada com uma cebolinha ali também. Hum. Mano, está top. Melhor que aquele restaurante que a gente foi da última vez. Mano, eu não gosto muito. Diferente a todos. Oh, ok. Esse é meu favorito. Oh, seu favorito? Ok. É o favorito dele, vamos experimentar. Você foi primeiro, mano. Beto, não está indo primeiro. Oh, parece incrível. Obrigado. É um pouco mais. É, isso vai ser só agora. Sim. Para mim agora. Obrigado. Vou ter outra, por favor. Muito obrigado. Obrigado. É tudo? Obrigado. É um presunto. Com amagashi. É. Com amagashi. É. Com amagashi. Pronto. Você deve provar tudo. Você deve provar tudo. Porque é o que eles acham. É uma pequena. Não importa. Ela diz que não gosta, mas vai experimentar. Com amagashi. Com amagashi. Com amagashi. Sim. Obrigado. É muito fácil. É, eu vou ter outra peça. Beleza? Sim. Obrigado. Obrigado. Agora, meu turno. Obrigado. Um pouco? Sim. Um pouco. Um pouco só? Sim. Muito obrigado. É suficiente? Sim, é suficiente. Obrigado. Eu gostaria. Como está o comendo do meio do meio? Então, o que você acha? Não. O que você acha? O que você acha? Não. Eu não quero tentar. Não quero tentar. Não. Olha o prato dela, não é? É tudo bem? É tudo bem. É tudo bem, certo? É tudo bem. É muito bom. Isso é maravilhoso. Eu quero uma coisa mais. Eu quero uma coisa mais. Não, eu quero uma coisa mais. Uma coisa mais mais. Obrigado. 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 É perfeito. É tudo bem. É meu turno. o vídeo não é difícil de fazer isso, é difícil de multitask multitasking sim Obrigado 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 Eu gostei O que é isso? 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 Eu vou colocar no plano, não se preocupe Obrigado Muito obrigado É perfeito Beleza? Sim O que é isso? Sim Então esse é o chão e esse é o porco? Não, não, são dois porco O que é o porco? O que é o porco? Ok Para algumas pessoas é um porco, para outras é muito porco Ok Ok Você gosta de caralho? Sim, eu gosto de caralho Sim, eu gosto de caralho Está muito caralho Meu amor Apoio 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 O que quantos alimentos que temos para provar? Temos provado como 5 ou algo Ah, não! Que legal! Felemiñon, mano, olha aqui Vamos provar Oscar Alho de Cordeiro, Luan Cartlês Leff, também Joray, picanha, alcatra, ribeye Felemiñon E linguiça, eu acho Linguiça Linguiça Pequeno Lame com mince Lame Ainda falta muita carne para nos comer, mas... Eu acho que só os dois Ok, perfeito, perfeito Eu vou com outro peito com garlico Oh, sim, esse é incrível, obrigado Obrigado Tchau Sim, é isso Obrigado Eu posso voltar com um pouco mais rádio, se você quiser Não, é tudo bem Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Isso é cordeiro É cordeiro Isso é cordeiro Isso é cordeiro É muito carne É muito carne Tem muita carne É verdadeiro churrasco, mano com minso com minso com o que? minso é um efeito é um efeito é um efeito é um efeito muito obrigado por um efeito sim é um efeito você quer um efeito? não, eu vou muito bom muito bom muito bom quase cheio o que? muito bom muito bom vamos esse é o steak isso parece muito legal para mim é só um efeito é um efeito aqui é um efeito aqui é um efeito eu vou pegar esse é um efeito é um efeito é um efeito muito obrigado é um efeito obrigado obrigado obrigado